A CIDADE NO BRASIL 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 Por você ainda o amo? Amo? Eu o odeio! É mesmo por fazer preciário que sou apaixonada? Ele me abandonou e me deixou pra trás A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FUNNY Eu ia te arrancar do meu coração como você me viu Por favor Não vá embora Eu não consigo Edmundo? Ama a FUNNY Você também o ama Você faz parte de mim, Edmundo Sem juízo Vamos ver aqui Mas é isso que eu quero, eu quero que todo mundo fique sabendo que eu amo você Eu sou de preciário Minha amada fã Estou em Roma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vire as costas pra quem só quer te dar amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te amo, eu sempre te amei É impossível que você também não queira entender o que foi que aconteceu Eu te amo, Fanny Pestieri Fanny Pestieri Fanny Vamos começar Eu não vou embora sem falar com você Minha silenciosa Fanny Por que não me responde? Meio Edmundo Meio Edmundo Não imagina a soledão que veio sem você De acordar e lhe contar de um sonho dolo E mais entenderia minha alegria por gerentes nas camadas Você não vai ficar aqui Você não vai ficar aqui Você não vai ficar aqui E você me curta E você me curta É tudo bem, baby Só funciona Dentro dessas páginas Você só me espera Eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui Você vai ficar aqui de mim de novo, pai? Você acha que você vai se liberar de mim assim tão fácil, é? Eu não vou desfrutar mais de você Eu h